Gente, hoje eu tô aqui nesse jogo do Roblox, onde nós temos que fazer unhas de gel, isso mesmo. Gente, o ET doido, ele já trouxe esse jogo aqui pro canal, mas hoje vai ser eu. Gente, olha só, minha unha aqui é de gel, então vamos ver se eu vou ser boa. E o meu objetivo é ser a melhor em todas as partidas, então bora lá. Bora lá então, gente, começar aqui. Por que que tem terra em cima da unha? Eu não sei. Mas vamos limpar aqui, né? Ah, eu comprei esse negocinho que a gente pode escolher qualquer cor aqui, muito mais do que já tem. Então eu vou escolher esse roxo, que é quase um magenta, gente, porque eu acho muito bonito. E o formato, eu vou colocar quadrada, que é igual que eu tô na minha unha. Gente, olha que roxo lindo! Gente, olha que lindo. Ele tava mais bonito antes, quando tava brilhante, mas tudo bem. Vamos lixar aqui pra deixar no formato e eu quero ver se eu vou ganhar essa partida, gente. Eu quero ser a melhor manicure do Roblox, e é isso. O desenho, eu acho que eu vou escolher, deixa eu ver. Nossa, tem tantos aqui. Acho que eu vou escolher esse aqui, uma coisa mais bonitinha, mais romântica. E eu vou colocar branco pra não ficar muito forte, né? Porque se eu botar rosa com rosa, vai ficar muita coisa rosa. Então vamos pintar aqui, gente. Agora é uma eternidade pra pintar o desenho, gente, porque o negócio é demorado aqui. É mais demorado pra pintar o adesivo ali, o desenho, do que a unha em si. Mas tudo bem, vamos lá. Pinta, pinta, pinta. Mil anos depois, a unha estará feita. A cliente já deve estar tipo... Meu Deus, que essa mulher demora. Mas calma, moça, vai dar tudo certo. Confie no meu potencial, que suas unhas serão lindas. E é sobre isso que nós vamos ganhar esse desfile. A mulher diz, não, nunca mais eu volto aqui, só pela demora. Gente, mas o negócio não termina não. Socorro. Ah, foi. Agora a gente precisa colocar um negocinho, né? Um acessóriozinho ali, um... Esqueci o nome. Eu vou colocar esse de coração, porque eu acho que ele combina mais. Eu vou colocar aqui em cima, eu acho. Eu tenho que ajeitar, porque ele não tá bem certinho. Deixa eu ver aqui se ele tá bem encostando, tá? Acho que mais pra trás um pouquinho. E mais pro lado. Eu acho que tá ok, gente. Dá pra colocar mais? Ah, não dá pra colocar mais. Mas vamos lá então pra votação. Vamos julgar as unhas dos outros agora. Ó, essa aqui, gente, parece a unha da Elsa. Uma vibe muito Elsa. Eu gostei até. Eu vou dar quatro, gente. Eu gostei, eu gostei. Achei que combinou. Essa aqui eu não gostei muito do formato, gente. Ficou muito pontuda. Sei lá, eu vou dar dois. Não gostei muito do formato, não. E as borboletas que ela colocou, tá muito, tipo, enfiada dentro da unha. Gente, olha a minha. Ah, será que eu vou ganhar? Nossa, a menina tá com dez pontos. Eu tô só com três. Gente. Ah, seis. Poxa. Ok, vamos lá. Boneco de neve, borboleta. Eu vou dar três porque eu não sei se o boneco de neve combinou muito com a borboleta. Mas eu fiquei em terceiro lugar, gente. Eu estou no pódio, então eu considero que eu ganhei essa. Gente, eu quero colocar uma unha dessas também. Olha só as unhas dela. Ela faz a unha dela. O que que é isso? Ah, eu queria ver. Eu tô com a máscara, gente. Poxa. Vou lá pra próxima. Vamos lá novamente. Vamos ver o que a nossa cliente está pedindo. Calma aí que ela ainda não me falou, gente. Ela tá aqui pensando. Gente, a máscara de sujeira tá impregnada na unha dela. Socorro, moça. O que que você fez? Você carpinou? Você foi mexer na terra? Bom, ela disse que ela quer uma coisa mais trevosa, entendeu? Então vamos fazer uma coisa bem trevosa. Eu acho que uma coisa trevosa combina... Preto, com certeza, gente. É a Vandinha que vem aqui. E esse formato aqui, ó, mais pontudo. Eu acho que combina com uma coisa bem trevosa mesmo, gente. O que que vocês acham? E de desenho, ela não quer nada muito fofo, né? Afinal, ela é trevosa. Então vamos ver alguma coisa que ajude na trevosidade dela. Eu acho que esse negócio de Halloween não vai combinar, mas eu acho que umas bolinhas, quem sabe, um negócio assim... Esse aqui, ó, eu acho que esse aqui vai dar uma trevosidade legal. Deixa eu escolher aqui alguma coisa. Eu queria pôr vermelho ou roxo também, que roxo passa uma vibe trevosa, né? Preto, com roxo ou com vermelho, gente. Eu acho que com roxo vai combinar. É a Vandinha, gente. A partir de agora é a Vandinha que vem aqui, então eu tô fazendo a zé dela. Vamos lá, pinta, pinta, pinta. Acho que aquela hora eu demorei, porque eu não pintei até o final, gente. E de acessório, não pode ser nada muito fofo, né? Afinal, é trevoso, gente. Mas eu vou ter que colocar a borboleta, porque eu acho que combina mais. Porque se eu colocar a estrela, o coração não vai dar. Eu acho que vai ter que ser a borboleta, galera. Vamos colocar... Ó, a borboleta, ela é neon. Então eu acho que faz sentido aqui a gente colocar uma borboleta neon. Eu vou virar aqui. Gente, mas a borboleta, coitada, tá toda deformada aqui. Vou deixar ela meio tortinha, assim, só por estilo mesmo, gente. Porque eu achei mais interessante. Eu não sei se eu coloco ela mais pra cá, mais pra baixo. Acho que aqui, ó, mais no meio, vai ficar mais interessante. Ó, gente. Eu acho que eu gostei dessa unha. Eu acho que eu vou em trevosa. Que nota vocês dão? Vamos ver que agora eu vou ganhar, hein? Ó, já sou a primeira aqui. Meu Deus, tem um ET ali. Por favor, gente, botem em mim. E nas minhas unhas trevosas. Que eu quero ser a melhor manicure. Essa aqui, gente, eu acho que não combinou as cores. Não sei. Esse preto com amarelo me lembra trânsito. Não sei. Sabe trânsito, essas coisas, cola. Ah, essa aqui eu já gostei mais, gente. Tá mais interessante. Eu vou dar quatro. Eu vou ficar em terceiro de novo. Como assim ninguém gostou das minhas unhas trevosas? Eu vou considerar que eu ganhei. Gostou de terceiro. Mas na próxima partida a gente vai ficar em primeiro lugar, gente. Vocês confiam no meu potencial? Eu confio no meu potencial. Então vamos lá. Gente, vamos lá. Nossa, até me apoguei. Nossa, minha cliente já está reclamando de dor. Mas vai ficar tudo bem, cliente. Vamos ver uma cor aqui bem chamativa. Uma coisa bem diferenciada. Ciano, gente. Vou fazer uma unha ciano. Será que é legal? Ou essa azul. Que eu posso colocar aqueles... Negocinhos. Brilhante, sabe, gente? Um formato. Deixa eu ver. Pontudo. Eu acho que eu vou no quadrado de novo, gente. Olha que azul lindo. Meu Deus. Que legal se nesse jogo desse pra misturar várias cores. Ou tipo, você escolher ali demais opções, sabe? Mas enquanto não tem, vamos nos contentar, né? Cadê? Aqui. Deixa eu ver o desenho. Eu vou colocar... Acho que esses de gatinho aqui, gente. Achei interessante. Aqui eu vou colocar... Eu não sei se eu coloco branco. Acho que eu vou colocar branco, gente. Porque senão vai ficar muito forçado de azul. E eu acho que não fica legal muito forçar de azul. Pinta, 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 pinta. Aqui o cachorrinho. Deu boa? Pintou? Pintou. Ai, gente. Que lindo. Esse aqui que eu queria muito colocar. Vamos ver onde que eu vou colocar, né? Porque agora tá cheio de desenho. Eu não pensei nesta possibilidade. Então, acho que eu vou colocar bem na pontinha aqui. Peraí, deixa eu abaixar bem. Tá? E agora a gente organiza aqui pro negócio não ficar estranho. Ai, gente. Acho que foi, né? Deixa eu dar mais uma subidinha. Eu acho que tá ok, galera. Vocês acham que tá certo? Eu acho que tá certo. Pera. Aqui. E ok. Ó, gente. Nossa, ele ficou muito pra fora. Ah, agora foi, gente. Agora foi. Essa aqui eu gostei mais ou menos. Mas eu tô confiando no potencial dessa unha. Quer ver que a unha mais é que eu fiz vai ser a que o povo vai gostar? Não sei, mas vamos lá pra votação. Vamos lá, pessoal. Minha unha já é a primeira aqui. Não sei por que, minha unha é sempre a primeira. Tem bastante gente nessa partida. Vamos ver se eu vou ganhar alguns votos. Nossa, nice. Ok. Ganhei só quatro. Gente, ninguém gostou mesmo. Olha, essa aqui ficou muito linda. Gente, parece muito Blackpink. Eu gostei dessa. Essa aqui, amei. Ai, gente. Essa aqui ficou chique também. Nossa. Vou dar quatro também. Gente, eu vou usar rosas também. Eu não gostei. Aquela, né? Essa aqui é mais ou menos, gente. Mais ou menos. Eu percebi que o pessoal não vota quem é o primeiro que aparece. Eu não estou gostando disso. Essa aqui ficou básica. Mas ficou bonitinha. Vai, ficou bonitinha. Vamos ver se eu fico no pódio. Dessa vez eu acho que não. Gente. Não, eu não fiquei no pódio. Eu decepcionei nessa. Mas eu não fiquei no último. Mas vamos lá pra próxima. Que agora eu tô pensando em fazer uma homenagem pro ET doido. Então vamos ter uma unha bem amarela, bem bonita. Vamos ver se o pessoal vai gostar. Bora lá, gente. Como eu falei, eu vou fazer uma homenagem pro ET doido. E o ET doido é amarelo. Então vamos fazer uma unha amarela. Deixa eu ver se não tem um outro tom de amarelo aqui. Eu acho que eu vou fazer um amarelo um pouco mais escuro. Pra não chamar tanta atenção. E o formato? Deixa eu pensar. Eu não sei se agora eu faço pontudo. Não, eu acho que eu vou fazer esse aqui. Uma coisa bem diferente. Porque o ET doido, ele é um ser diferente. Olha aqui, gente. Parece ouro desse jeito. Ok, vamos pintar. Só que a gente não pode botar nada preto pra não ficar parecendo outra coisa de trânsito. Ok, vamos ver. O que o ET doido gosta? Eu acho que a gente pode botar esse aqui, ó. Pra parecer um negócio de um beijo e um queijo, gente. O que vocês acham? Eu acho que eu vou pintar de laranja. Acho que eu vou de laranja agora. Porque daí dá um contraste, né? Do amarelo com o laranja. Então vamos pintar aqui. Esse aqui vai ser um beijo e um queijo do ET doido, que é a fala dele. Ok? Ah, ficou ok, gente. Eu gostei. E eu vou colocar essas estrelinhas aqui, ó. Pra combinar, gente. Deixa eu ver aonde que eu vou colocar. Porque não tem nenhum espaço interessante pra elas. Porque, né? Os negocinhos aqui, eles estão todos... Ai, que agonia, gente. Eu sou perfeccionista. Socorro. Peraí, se eu virar isso aqui... Não, pera. Eu não sei. Eu estou um pouco confusa. Aonde eu coloco essas estrelas? Ou eu tento colocar só uma? Eu não sei, galera. Será que eu coloco aqui? Calma, pera. Eu vou virar esse aqui assim. Aí eu tapo esse coração, entendeu? Vou colocar aqui. Vou colocar um pouco mais pra trás pra não ter perigo de ficar saindo pra fora da unha. Porque ninguém quer acessórios saindo pra fora da unha. Aquelas, né, gente? Aqui, acho que eu vou dar mais uma viradinha. Vou colocar um pouquinho mais pra trás só pra garantir, né, gente? Não dá problema. Aqui. Ah, ficou no lugar que eu queria. Mas eu não sei, gente. Tem alguma coisa me agoniando. Vou dar uma espiada nas unhas dos outros. Nossa, aqui tá fazendo uma coisa. Tá quase igual da última partida. Só mudou as cores. Tá, é. Só nós duas que terminamos. O pessoal ainda tá fazendo. Então vamos lá votar. Vamos lá, gente. A minha unha já é a primeira pra variar. Só tem mais uma pessoa na partida. Ok. E ela me deu? Ela me deu dois só. Gente, eu vou dar dois pra ela também. Como assim? Pera, então tem mais gente? Deixa eu dar dois. Isso aqui tá muito confuso. Esse quebra-cabeça é muito confuso. Oxi! Gente, isso aqui foi roubado. Vocês viram? Ah, não. Tá certo. Mas eu fiquei em segundo lugar, galera. Vamos lá pra mais uma. E comentem que nota vocês dão, né? Se o povo aqui do jogo não tá votando... Eu vou deixar esse desafio pra vocês darem nota aí pra unha do ET doido. Em cada like é uma nota pro ET doido. ET doido não. Pra unha do ET doido. Vamos lá. Mais uma unha. Quero fazer uma coisa agora bem delicada, gente. Uma coisa bem, assim, super delicada. O problema é que cor que vai ser. Deixa eu fazer a unha branca. No formato redondinho. Esse aqui não. Esse eu não gosto. Acho que esse aqui, talvez. Não sei. Vou me arriscar. Olha que lindo que seria se fosse prata, gente. Ah, eu queria usar o esmalte dessa cor aqui. Oxi! Gente, eu tô com o mouse pra baixo. O negócio tava lá em cima. Mas tudo bem. Ok. Essa aqui, ela vai ficar bem redonda. E vamos ver o que que eu vou colocar de detalhes. Um detalhe que eu não usei ainda. Vou usar as rosas. Porque eu sinto que as rosas estão em alta aqui, entendeu? E vai ser a rosa rosa. A dona rosa gosta de rosa. O quarto rosa da dona rosa. Gente, eu acho que eu tô imitando uma unha aqui. Não sei qual. Gente, tem esse gatinho aqui, mas 89 robux. Eu não sei se compensa. Então, eu vou colocar esse coração. Mas eu sinto que eu tô imitando de alguém, gente. Eu vou colocar a borboleta, gente. Eu vou confiar no potencial da borboleta. Mas eu vou colocar aqui, ó. Bem na ponta. Acho que esse jogo devia ter mais opções, sabe? Pra gente fazer. Aqui, ó. Eu achei bem delicado. Uma coisa bem fofa. Vamos ver se essa unha aqui vai ser a premiada de vencer. Vamos lá, gente. Essa unha aqui parece que eu já vi hoje. Não sei. Achei ok. Eu acho que eu vou dar 3. Achei ok, gente. Nada demais, nada de menos. Tá bem básica, que nem a minha. Ai, a minha. Por que que as borboletas estão enfiadas dentro da unha? Não sei, gente. Não sei o que que rolou ali. Mas ok. Vamos lá. Gente, se não subir mais logo... Tá bom. Eu já ia achar que o jogo tá me roubando. Eu não gostei porque os negócios tão voando, gente. Eu vou dar 2. Vou ser bem sincera. Olha aqui, ó. Os brilhos tão lá em Narnia. Eles tão lá na China. E essa unha aqui eu já vi umas 10 mil vezes. Vou dar 3 também, gente. Como é que é? Essa unha vai ganhar de novo? Gente, eu sinto que a pessoa tá fazendo a mesma unha toda a partida. Tá ganhando. Não é possível. Ataque susto, gente. Eu tinha visto meu nome no primeiro. Mas é que eu tô dizendo que eu fiquei em terceiro. O jogo tá me roubando, galera. Não estou gostando. Gente, coloquei na minha cabeça que agora eu vou fazer uma unha super chamativa. Super chamativa mesmo. Eu vou até que escolher uma cor aqui dessas minhas. Vou fazer vermelha. Se tem coisa mais chamativa aqui, eu não sei. Vou colocar bontuda. Vamos pintar aqui. Nossa, gente. Que vermelho forte. Esse esmalte aqui não tá seguindo onde eu quero ir. Ele tá criando vida. Tá com um pouco de medo. Ok. Vamos lá. Uma unha bem chamativa mesmo. Quero ver se não vai ganhar. Gente, eu tô ficando revoltada que eu não estou ganhando, entendeu? De desenho, eu vou usar aquele mesmo que eu usei na primeira partida. Porque eu achei ele muito bonito. Aqui, deixa eu ver o que eu boto. Acho que eu vou colocar... Gente, que indecisão. Eu vou colocar um meio que alaranjado. Vai ficar quase da mesma cor, eu acho. Mas eu espero que dê de ver. De notar a diferença. Pintar, pintar, pintar. Gente, se eu não ganhar essa partida, eu juro que esse jogo está me boicotando, entendeu? Ou as pessoas não têm o bom gosto de unhas como eu. Aquelas, né, gente? Brincadeira. Mas vamos lá. Aqui, terminei. Ele não apareceu, como eu previ. Vou colocar um coração aqui, galeris. Gente, eu acho que eu devia ter feito mais chamativo ainda. Mas eu acabei indo pro lado do negócio simples. Calma. Socorro. Eu quero virar um pouquinho só esse coração. Mas tá um pouco complicado. Aí, foi. Eu gostei, gente. Eu gostei. Não sei se alguém já fez. Ai, gente, essa aqui ficou bonita. Mas eu sinto que tem uma pessoa... Essa Daisy, ela tá fazendo a mesma unha toda partida. Ela só muda a cor. Se vocês forem ver, antes era outra cor. Mas é exatamente a mesma unha. Estratégias, hein? Vamos lá. Minha unha é primeiro. Nossa, gente. Mas ficou muito chamativa. Se o pessoal não votar, é um complô contra mim. Entendeu? Ok, só quatro. Quer ver que essa aqui, que não tem nada, vai ganhar? Eu vou dar dois, porque não tem nada, gente. Não, se passar dos meus votos, eu vou ficar muito brava. Passou dos meus votos, como assim? Gente, essa aqui tá bonitinha. Então, eu vou dar três. Como assim, a unha sem nada. Sem nada de detalhe. Ganhou mais votos. Não, não é possível. Isso aqui, eu vou dar dois, porque os corações estão muito na ponta. Então, isso ia atrapalhar a cliente dela de fazer as coisas. Eu fiquei em terceiro. Mas o jogo, ele não tá me colocando aqui. Ele tá colocando a Daisy. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, não. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Usar o Master Code Panda quando for comprar Robux ou Premium. E comenta aí, eu fui uma boa manicure ou não? Olha, as pessoas não gostaram, mas eu acho que eu fui uma manicure boa, sim. Acho que o jogo tá me boicotando, hein? Mas é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.